Bom dia, bom dia gente! Pra quem tá chegando agora no canal, seja bem-vindo! E os nossos amigos aí que já nos acompanham Obrigado aí por estarem sempre com a gente Então, tô aqui ó, com o substrato pronto, tá? Aqui nesse substrato tem carvão triturado, palha de arroz Tem um pouco de terra preta Então fiz aqui uma mistura Essa mistura, gente, a proporção vai depender muito da localidade onde você mora, tá? Como aqui onde eu moro chove bastante, né? Eu moro no Pará Então aqui chove bastante, chove o ano todo E a gente acaba precisando de um substrato que seja mais drenante Então eu coloco bastante, ó Carvão triturado, como vocês podem ver Palha de arroz e areia grossa, tá gente? E um pouco de terra preta Então vamos aqui, olha, começar o nosso replantio Eu tô com alguns enxertos aqui nessa bancada Que eles já estão já bem crescidinhos Porém, olha, com o tempo, né? A gente vai regando e a planta vai baixando um pouco Por isso que é bom sempre a gente deixar um pouquinho mais elevada Que a borda do vaso Pra quando a gente começar a regar Que quando a gente começa a regar O substrato vai se arrumando no vaso, né? E ela acaba descendo Então pra não ficar depois essa planta lá no fundo do vaso É bom a gente deixar sempre mais alto um pouquinho Aqui, ó, não vou mexer Vou só, ó, tirar aqui só um pouquinho mesmo Tá? Quase nada Pra não machucar aqui as raízes da nossa planta Você pode até não tirar, tá? Então, ó, tirei aqui Vou tá completando Vou ver aqui a altura Não vou deixar tão alta, tá, gente? Essa planta Porque aqui é uma planta que ela tá pra venda Então Ela não vai passar mais muito tempo aqui Ela já tá no tamanho, né? Tamanho de venda Coloco aqui um pouquinho de osmocote Pra ela não ficar aí sem adubação, né? Esse tempinho que ela vai ficar ainda aqui Até ela ser vendida E tá aqui, ó, gente Tá prontinho aqui o nosso replantio Então esse daqui é o falso replantio, né? Que a gente chama Quando a gente não mexe, né? Na raiz da planta A gente não faz a troca total aí do substrato Olha, aqui já tava começando a sair uma raizinha Então É interessante a gente Tá tendo esse cuidado Porque essa raizinha Que vai saindo lá no fundo do vaso É... Pode acontecer dela machucar, né? Ali Até pelo contato com a bancada E você Acabar tendo aí Um problema de apodrecimento Aqui, ó Tirei só o excesso Não descarto, tá, gente? Esse substrato que tava aqui nela Porque É... Essa planta não vai demorar aqui No vaso Então não precisa Eu tirar todo Todo o substrato dela Coloco aqui, ó Um pouquinho de osmocote aqui na lateral Um pouquinho mesmo, tá, gente? É melhor você colocar mais vezes É... Antes eu colocava, assim Um pouco mais, né? Só que depois Eu comecei É... Observar mais A questão da... Como aqui A gente tem muita chuva Então perdia muito, né? Porque todo dia que chovia Acabava, né? Liberando um pouco É... Do osmocote E às vezes a planta nem absorvia Então o que é que eu comecei a fazer? Como esse que eu uso Ele é pra até três meses, né? De duração Aí eu prefiro colocar Um pouco menos E... Digamos metade Colocar assim, tipo metade E colocar de novo Com um mês Com um mês e meio Fazer uma... Fazer uma manutenção Porque aí a planta Vai pegar ali, né? A adubação mais novinha Então, ó Coloco aqui um pouquinho mesmo Vou passar aí uma medida Mais ou menos Pra esse pote aqui É um pote... Esses que eu tô usando São pote 14 e 15, tá, gente? Então, pra esse pote aqui Uma colher... Uma colher de café Ou então aquela colherzinha de chá, né? Que a de café é muito pequena Uma colherzinha de chá Você pode tá colocando aí É... Na sua planta Então eu sempre gosto, tá, gente? Quando... Quando eu vejo que vai ficando assim Olha, essa daqui eu já perdi, olha O tempo da mudança Aqui, ó A raiz já tá muito grande Então esse daqui É complicado agora na hora de tirar Eu nem vou mexer ela Vou deixar pra depois Porque vai machucar E eu vou ter que deixar ela Um pouquinho fora Pra ela assarar essa raiz Pra poder eu tá... É... Mexendo na planta Pra poder fazer esse replantio, né? Deixa eu pegar logo aqui Mais umas duas Pra ficar mais fácil aqui pra gente Então pra você ter aí Um replantio, né? Sem problemas Você vai... Fazer sempre, tá, gente? Sempre, sempre Que você for fazer o replantio Faça quando o clima estiver firme Faça nos meses quentes do ano Faça no verão Não faça replantio em tempo chuvoso Não faça replantio Quando tiver temperaturas baixas A chance de você É... Ter problemas Com a sua planta Aumentam muito Se você faz aí nesse período Tá? Então sempre no período mais quente E fez o replantio Deixa ali a sua planta Pelo menos ali uma semana, tá? Em um local sombreado Com bastante ventilação Não deixe dentro de casa, tá? Sempre, sempre lembrando disso Não posso esquecer as plaquinhas Se não demora muito Eu não sei mais o qual é Isso aqui, ó, gente É a plaquinha de identificação Que eu faço aqui nessas colheres É... Faço no... Aproveito, né? É... Faço nesses... Nesses... Nessas faquinhas Nem sempre a gente tem aí As plaquinhas, né? E às vezes você também Quer dar uma economizada Quer gastar um pouco menos Aqui, ó, gente Vou dar só uma... Uma passadinha na mão Assim, tá? Só pra planta entender Que ela tem mais espaço agora Então deixa ali, tá, gente? Na sombra ali Por uns... Por uns sete dias Aí depois você vai voltando com ela Pro sol Começa com o sol da manhã Até que esse falso replantio aqui É... Geralmente A gente não costuma aí É... Ter problema assim Da planta murchar o cáldex Vez ou outra Acontece de murchar Mas quando você Faz uma retirada Total do... Total do... Do substrato É natural também, tá? Que a sua planta Ela dê uma murchadinha aí No cáldex Então eu sempre gosto, gente De tá fazendo aqui É... Esse falso replantio Aqui nos meus enxertos Mesmo que eles Não vão mais demorar muito aqui Só que Quando a gente faz assim Esse falso replantio A planta dá assim uma... Ela dá assim uma... Parece que dá uma vida nova pra ela Mesmo que a gente não tire todo É... O... O substrato Mas só pelo fato Da gente tá... É... Colocando um pouco mais De substrato, né? Substrato novo E colocar ali Um pouquinho de adubo Isso já Estimula ali a planta, né? Aí quando a gente vai mandar Pro cliente A planta tá bem mesmo Forte Tá bem saudável É... A maioria delas Estão com poucas folhas Mas agora a gente tá aí É... Ainda num período de chuva Embora não esteja chovendo Tanto, né? Graças a Deus que aqui tá bem Balanceado aí a chuva Esse... Tá bem balanceado a chuva agora Nesse... Nesse período Então, não tá tendo assim Grandes problemas, né? Mas tem algumas regiões Que tá chovendo bastante Aqui, ó, gente Só mesmo uma... Uma passadinha na mão E a questão da rega É... É interessante você plantar Já num substrato úmido, tá? Pra não precisar Você tá regando logo Essa planta Aí você só vai regar lá Depois de cinco dias Sete dias Ela não vai precisar, tá, gente? De tanta água Porque Ela vai tá na sombra E ela tem o reservatóriozinho dela, tá? Aqui é o reservatório dela de água Então não vai precisar aí É... De rega Logo Então pode esperar, tá? Não pense que a sua planta vai... Vai morrer Porque vai ficar ali uns dias sem rega Pelo contrário Você deixar passar um pouco É... Pra... Pra regar Vai tá ajudando bastante aí Na questão É... De evitar Um apodrecimento Porque às vezes Mesmo sem a gente mexer muito A gente acaba danificando aí Alguma raiz Alguma raiz capilar, né? Essas raízes fininhas Que a gente não consegue É... Visualizar Quando a gente É... Rompe A raiz Então Quanto menos Quanto menos Umidade, né? Então Quanto menos você É... Molhar essa planta, né? Quanto menos você Encharcar a planta É melhor Pra evitar aí Algum problema Esse enxerto aqui Tá bem bonito Tá enorme Isso aqui já tá Uma matriz Não é nem mais Um enxerto Comum Tão grande Que ele tá Já é um enxerto Matriz Então é isso, tá, gente? Se você gostou Desse vídeo Se você Quer assistir Mais vídeos Como esse Eu vou tá Fazendo mais vídeos Então Se você não é Inscrito no canal Inscreva-se no canal Pra você tá Recebendo as notificações Dos vídeos novos Que eu vou tá Colocando essa semana É... Vai ter bastante Vídeos novos Dessa semana Então Inscreva-se no canal Deixe um comentário aí E também ative O sininho, né? Pra você Receber aí As notificações Então é isso, gente Um grande abraço Aí pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo